Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e essas regras vão continuar, não vai mudar. Você que é do Bolsa Família, assiste esse vídeo até o final, porque mesmo com a aprovação do Auxílio Brasil, que deve começar ninguém sabe quanto, estava previsto para novembro, mas aí está dependendo das fontes, o Congresso ainda não aprovou as fontes, só o presidente que aprovou o IOF, mas é pouco, 2,14 bilhões é muito pouco para poder aumentar o novo Bolsa Família, por isso está nessa dependência de aprovar os precatórios e também aprovar aí uma verba extra fora do teto de gastos. Enquanto isso não acontece, não tem Auxílio Brasil, tá? Mas essas regras, essas regras serão exigidas, o governo e o Ministério da Cidadania vão continuar exigindo. Você que é do Bolsa Família, acompanha esse vídeo, porque mesmo com o início do Auxílio Brasil, todos os beneficiários, essas regras que eu vou apresentar a você, que você talvez já saiba, são regras hoje que o Bolsa Família exige e que no novo programa Auxílio Brasil vai continuar sendo uma exigência para você ter pelo menos garantia de que você vai continuar recebendo o Bolsa Família, tá? Ou seja, que vai ser no Auxílio Brasil. Então, essas regras que eu vou apresentar a você, acompanha, porque não serão mudadas, vão permanecer as regras hoje que são usadas no Bolsa Família para garantir o seu benefício. Quando for começar o Auxílio Brasil, as mesmas regras continuarão para exigir que você cumpra, porque se não cumprir, perde o direito de ficar recebendo o benefício. Hoje é do Bolsa Família, mas será do Auxílio Brasil quando o Congresso e o Presidente Bolsonaro confirmar, aprovar, tá? Nesse vídeo, eu quero chamar a sua atenção também, eu admiro muito o trabalho do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que é uma cabeça fantástica. É muito inteligente. Não é por acaso que é ministro, o Presidente confia muito nele. teve várias ideias. A ideia do auxílio emergencial partiu do ministro Paulo Guedes. Vocês estão lembrados que o ano passado, quando estourou a pandemia, que muita gente teve que ficar em casa e o governo resolveu pagar um benefício? Esse benefício era chamado de voucher. Era um voucher, uma ajuda. E aí passou a ser chamado de auxílio. Devido à pandemia, devido ao momento emergencial, a calamidade pública, usaram esse termo auxílio emergencial. E a ideia desse programa foi do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes fez lá aquele trabalho e aí passou para o presidente. Na época do ano passado ia ser R$ 200,00. Depois o Congresso queria aprovar R$ 500,00, na época do Rodrigo Maia, o Presidente do Senado. E aí o presidente resolveu dar R$ 600,00. E aí a ideia também foi dele de... E as mães, as mães que são solteiras, a responsabilidade é maior, dá cota dupla. Paga para ele, sabe quanto? Para ela, sabe quanto? Duas cotas. Por isso que em vez de ser R$ 600,00, foi R$ 1.200,00 para as mães. E essa ideia partiu do ministro Paulo Guedes. E aí, eu faço questão, respeito muito inteligente o ministro Paulo Guedes, tem investimentos com os seus offshore, fora do Brasil, investimentos em empresas em tola. Mas ele fez uma declaração em que eu falei sobre isso em vídeos anteriores. Falando justamente sobre o ministro Paulo Guedes que está culpando a comida e a energia pela inflação. Pelo problema da inflação, dos preços que estão altos. Mas aí tem que ter uma economia, tem que ter uma política voltada para atacar essa questão. Porque eu sempre lembro, o problema, no momento, se chama pandemia. Mas tem um detalhe. O governo já era para ter limitado a venda, pelo menos, de carne. de tigre, de trigo, carne, arroz. Você sabia que tudo que é produzido no Brasil, mais da metade vai para fora? E o que sobra aqui é pouco para o consumo interno. Por isso que está tudo caro. Porque o governo deveria já ter aprovado uma política para segurar pelo menos a metade dos produtos para o consumo local, para o consumo no Brasil. Aí, resultado. Vende a maioria da carne. Vende 90%, deixa 10%. Chega lá soja. Vende praticamente quase 100%. O que sobe é pouco. O que produz arroz, vende praticamente a maioria de tudo, sobra pouco. Por isso que está tudo caro aqui no Brasil. Eu sempre faço questão de cobrar. O governo tem que ter uma política para tentar frear. Parte da produção deve ficar aqui. Quando se tem muita carne, muito frango, o preço fica mais barato. Nesse momento, está acontecendo ao contrário. Por que a carne está tão cara? Porque o que é produzido no Brasil, está sendo vendido em dólar para fora. Os produtores só querem ganhar em dólar. Mas tem que ter uma política para segurar. Epa, epa, é produtor? Epa, você vai ganhar. Mas tem que ter pelo menos a metade para o consumo local. Para eu, você, a gente pagar um preço mais acessível. Eu ganho em real. Você ganha em real. A gente não ganha em dólar. Vocês estão entendendo aí a situação? Tudo que os nossos produtores fabricam, a maioria dos produtos vão para fora. do Brasil, porque eles querem ganhar em dólar. Mas é aí que o ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, com a equipe técnica, a equipe econômica, com os políticos, tem que parar e sentar. Tem que aprovar uma lei para que parte da produção seja para abastecer o mercado local, o mercado interno do Brasil. Ah, mas a inflação é em todo mundo. Tudo bem. Ah, a pandemia é em todo mundo. Tudo bem. Mas o que se produz aqui no Brasil, se leva quase ou mais de 90% e deixa aqui 10%, o que sobra se torna caro. É aquela questão, oferta e procura. É a lei da oferta e procura. Se tem carne suficiente, o preço baixa. Se tem pouca carne, o preço dispara. O que está acontecendo agora aqui no Brasil? Vocês estão entendendo? O ministro Paulo Guedes da Economia tem que sentar com o presidente Bolsonaro para ver essa questão. Tem que ter uma política voltada. Produção, uma parte de alimento, seja carne, frango, ovo, arroz, feijão. Tem que segurar uma parte, uma parte boa para o consumo local, para o nosso consumo, porque está deixando muito a produção. A maioria está indo para fora e o que sobra muito pouco dispara tudo. Por isso, quando você recebe o seu salário, o seu benefício, vai comprar carne, o preço está nas alturas. Porque vem atravessadores, vem combustível lá em cima, vem gás de cozinha lá em cima, tudo caro. Só que o que eles recebem é pouco. Pouca carne para vender. Porque a maioria vai para fora, sai do Brasil, sai do Brasil e sobra pouco. Por isso é sacaristia. Vocês estão entendendo agora a matemática? A economia tem que se ligar nisso também. Pouca carne dispara tudo. Se tiver carne suficiente, o preço vai ficar menor. Isso é igual à estiagem. Por que a energia disparou? Porque tem pouca água. A estiagem, a seca. Como não tem água, usa óleo. Aí liga hidrelétrica a óleo. O preço dispara da energia. Quando começa a chover, enche. Desliga lá. Não precisa mais usar hidrelétrica, a termoelétrica. Volta a usar hidrelétrica. Resultado, baixo preço. Porque tem água suficiente para produzir energia. A mesma coisa é com carne, com arroz, com feijão, com frango. Tem que deixar uma quantidade boa para nós, brasileiros, para que a gente possa comprar um preço mais em conta. Senão, a tendência é piorar. Todo produtor, todo empresário, todo fazendeiro só quer ganhar em dólar. Eu não sou contra que eles ganhem bem. Tem que ganhar bem mesmo. Mas tem que ter uma política voltada para segurar parte dessa produção para mim, para você, para nós, brasileiros. Senão, tudo que é produzido, manda para fora. Manda para fora do Brasil. O que sobra é pouco. Por isso que está essa disparada. Tem que abrir a mente também. Tem que abrir a mente. Alguns parlamentares, inclusive, defendem que haja uma lei para restringir a venda. Uma parte dos seus produtos, a sua produção, tem que ficar no Brasil, para o nosso consumo, para o nosso consumo, para poder o valor baixar. Se não fizer isso, a tendência é disparar. Porque vai faltar tudo. E já está faltando. A gente vê aí que o que tem é lá nas alturas o preço. Eu faço questão de esclarecer essa questão de economia para você. É por isso que envolve o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro. Tem que se ligar nisso aí. Senão, não adianta ele falar que a culpa é da comida. A culpa é da energia pela inflação. Comida? Você está faltando comida. Carne é comida. Arroz é comida. Soja é comida. Não deixa nada. Vem de tudo. A tendência é disparar. Quando se fala de energia, porque está alta, falta chuva. Como parou, como está tendo a estiagem, a tendência é aumentar o valor da energia. Isso é lógico. Nos Estados Unidos, o ministro voltou a dizer que sua offshore é legal. O ministro, inclusive, participou de uma reunião anual que é feita aí com o FMI. E ele falou, já disse isso em linha, ele falou que só considera estender o auxílio emergencial ou se apareceu uma nova variante da Covid. Como assim? Outra variante? Já teve a alfa, alfa, beta, delta. Ministro Paulo Guedes? Tem a variante do desemprego. Tem a variante da fome, a variante da pobreza. Quer mais? Desemprego está lá em cima. 25 milhões de pessoas, se não houver uma prorrogação, esse pessoal vai viver de quê? Se não tem emprego, não tem trabalho, não tem impostos, não tem oportunidade para o povo. Eu estou precisando, eu precisei agora fazer esse desabafo para você entender o que está acontecendo com a nossa economia. Repito. O ministro Paulo Guedes é inteligentíssimo. É tanto que ele está como ministro. Mas tem coisas que tem que cair na real. Tem que observar a situação. O povo pobre, o povo de baixa renda, está passando fome, está enfrentando a pobreza, a miséria. Tem gente que recebe um dia o seu auxílio de 150, 250, só passa uma semana e acaba porque é insuficiente. Por quê? Porque está tudo caro. Tem gente que não consegue comprar carne porque o dinheiro não dá. Tem que ser na mortadela, no ovo, no frango, na mistura. Foi o desabafo, tá gente? Porque muita gente tem que entender todo esse processo. Bem, é o seguinte, olha que coisa. Bolsa Família e Auxílio Brasil, essas regras vão permanecer. Alex, que regras são essas? Preste atenção, hein? Mesmo com essa mudança de Bolsa Família para Auxílio Brasil, a permanência, para você permanecer, para você continuar com o seu benefício, você que é do Bolsa Família e entra no Auxílio Brasil, A gestão de benefícios é um conjunto de procedimentos e atividades desenvolvidos pelo governo federal e pelos gestores municipais na operação do programa Bolsa Família, que garante o pagamento dos benefícios às famílias. A gestão de benefícios compreende os seguintes procedimentos e atividades. Preste atenção, habilitação de famílias escritas no card único, seleção de famílias, concessão de benefícios, atividades de administração de benefícios, como bloqueio, desbloqueio e suspensão, reversão de suspensão, cancelamento e reversão de cancelamento, mesmo como está nesse momento aí, aproximadamente 120 dias com as revisões suspensas sobre essa questão de atividades de administração. Mas o Auxílio Brasil vai continuar, tá? Assim que encerrar o Bolsa Família e começar o Auxílio Brasil, essas regras que eu falei para você, vai continuar. A revisão cadastral de famílias beneficiárias vai continuar. Para por aí, não. A entrada de novas famílias no Bolsa Família, que vai ser no Auxílio Brasil, também vai depender dos procedimentos de habilitação, seleção e concessão. Os benefícios das famílias que já estão no Bolsa Família estão sujeitos às atividades de administração de benefícios, como bloqueio, suspensão e cancelamento. Isso acontece, não agora porque estão suspensas as revisões, mas quando encerrar essas revisões, essas regras vão continuar no novo programa Auxílio Brasil, tá? A revisão cadastral é a ação realizada todos os anos pelo programa Bolsa Família, que agora vai ser também no Auxílio Brasil. Para quê? Para verificar se as famílias com cadastro, sem atualização há mais de dois anos, continuam atendendo às regras para recebimento do benefício. No Auxílio Brasil, vai continuar a média dos dois anos. Quem recebe Bolsa Família hoje, precisa manter o seu cadastro sempre atualizado para continuar a receber o benefício. Mudanças na situação da família devem ser informadas a qualquer tempo no setor responsável pelo cadastro único do Bolsa Família da sua cidade em que a família mora, tá? Então, preste atenção, mesmo com o Auxílio Brasil, essas regras vão permanecer para você ter a sua garantia de continuar recebendo o seu benefício. Essas regras são imutáveis, tá? Não vão mudar essas regras, vão permanecer. Preste atenção em alguns casos em que a atualização cadastral é necessária. No novo Bolsa Família, que vai ser o Auxílio Brasil e continua hoje no Bolsa Família, tá? Então, nascimento ou morte de alguém na família, é necessário você fazer a comunicação, informar o CRAS, saída de um integrante para outra casa, é necessário fazer a atualização, mudança de endereço, entrada das crianças na escola ou transferência de escola, aumento ou diminuição da renda, entre outros. Isso vai continuar no novo Auxílio Brasil, isso não muda. Mesmo que não haja nenhuma mudança, a confirmação das informações do cadastro deve ser feita obrigatoriamente, como você já sabe, que é do Bolsa Família, a cada dois anos. No Auxílio Brasil, essa regra vai continuar. Se o cadastro ficar mais de dois anos sem atualização, a família será convocada para o processo de revisão cadastral. Periodicamente, o Ministério da Cidadania faz o cruzamento à base do cadastro único com outros bancos de dados do governo. Aquelas famílias que apresentam diferenças nas informações cadastradas são convocadas para o processo de averiguação cadastral e aí qual o risco de ser suspenso? Não é cortado, suspende, fica lá bloqueado o valor até que você faça a correção, como funciona hoje no Bolsa Família e assim no Auxílio Brasil vai continuar também. A revisão cadastral e a averiguação cadastral são importantes mecanismos para que o Bolsa Família e agora com o Auxílio Brasil continuem a atender as famílias que realmente precisam do complemento da renda. Resumo de ópera, o Bolsa Família está acabando, vem aí o Auxílio Brasil. Ninguém sabe se comece em novembro, acho que em novembro ainda vai ter prorrogação mais dois meses do Auxílio, novembro e dezembro, tá? Mas o Auxílio Brasil é uma realidade, vai acontecer, está dependendo só do Congresso aprovar as fontes, ou seja, precatórios e dinheiro suficiente, talvez fora do teto de gasto, para garantir aí o aumento de vagas, dos valores, enfim. Mas essas regras vão permanecer, essas regras que eu falei para vocês. Se você ficou em alguma dúvida, volta esse vídeo para você conferir, tá? Se você conhece alguém que é do Bolsa Família e está nessa situação, eu peço para você compartilhar para ele e para ela. É importante, essas mudanças vão permanecer no Auxílio Brasil, ok? Não esquece de dar o joinha, de dar um like, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.